Oi, tudo bem? Então, já é o quarto vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto e eu fico muito feliz que vocês demonstrem cada vez o que vocês não estão entendendo porque eu renovo, toda vez que vocês demonstrarem isso pra mim eu vou entender qual é o problema ideológico que vocês têm pra não entender o que eu tô dizendo de modo que eu consiga explicar de maneira melhor ou se eu não estou sendo claro bastante, se a minha retórica foi ruim se meus argumentos não funcionaram porque assim, o que eu tô tentando demonstrar pra vocês pra mim é bastante claro então talvez a falta de capacidade de explicar seja minha embora algumas pessoas já entenderam há muito tempo e talvez esteja com alguns de vocês então quando vocês falam o porquê que vocês estão incomodadíssimos com o que eu disse isso é ótimo, eu adoro, eu quero que vocês comentem aí Ah, você falou um negócio e eu achei que você tá muito errado Eu quero mesmo que vocês façam isso porque aí eu vou conseguir entender qual é o problema o que que tá na cabeça da galera pra que não consiga compreender o que eu tô dizendo e aí eu digo de novo a mesma coisa que eu disse no vídeo anterior só que agora explicando com outros exemplos indo pra outros caminhos pra ver se funciona melhor Então agora nesse vídeo aqui, tá na hora de fazer uma explicação, uma demonstração do que eu acredito tá por trás da cabeça de um monte de gente que não consegue entender o que eu tô dizendo e aí pra explicar isso eu tenho que colocar as pessoas em pé de igualdade porque tem gente que se põe em pedestal, acha que tá acima de tudo eu sou mais inteligente que o pessoal da lacração eu sou mais inteligente que o pessoal que é conservador religioso maluco e aí eu tenho que tentar explicar pra você que você não é mais inteligente que bosta nenhuma é todo mundo igual não é pra que eu me coloque acima de todos os outros é o contrário o movimento é pra que todo mundo entenda que tá aqui ó no mesmo patamar de capacidade de raciocínio é isso que eu quero incultar na cabeça de vocês vocês não são melhores do que ninguém só porque você disse que ah eu não me identifico como direita nem como esquerda eu pego nas caixas de bombom não importa que você faça isso você continua sendo apenas um ser humano que comete um monte de erro que tem ideologia por trás da tua cabeça que tem um monte de pressuposto na tua cabeça que condiciona o seu pensamento e você quer colocar isso apenas na cabeça dos outros é isso que eu quero abordar quer dizer, eu posso dizer assim alguns isentões não pensam assim eles sabem que eles têm ideologia eles já admitiram e não sei o que a questão não é apenas o que tá aqui ó não é só isso não é só o que tá mexendo na cabeça das pessoas é como determinados discursos insuflam as pessoas que escutam esses discursos acreditarem que elas são sim superiores aos outros porque pegam nas caixas de bombom e tal então a gente precisa entender como tá todo mundo no mesmo patamar pra isso, nesse vídeo daqui eu vou tentar usar um exemplo de um fato histórico lá da revolução russa pra fazer entender um certo movimento histórico que aconteceu com as revoluções liberais que se relaciona com alguns pressupostos que as pessoas têm na cabeça até hoje de alguma maneira ou de outra que é um pressuposto de compreensão de onde a gente tá na história e qual é o papel do ser humano dentro dessa história como é que a gente melhora o mundo dentro desse mundo aqui que tá cheio de problemas então as pessoas têm pressupostos pra pensar em melhorar as coisas é isso que eu quero mostrar eu quero mostrar pra vocês que quem se acha isento ou que mesmo que diga eu não me acho isento mas eu sei que tem aquele pessoal lá da esquerda que não tem raciocínio lógico e esse pessoal da direita eles são muito ideológicos porque eles têm um negócio na cabeça lá que não conseguem entender o mundo e ficam defendendo as coisas com esses pressupostos na cabeça o que eu quero tentar mostrar pra vocês é que todo mundo tem algum tipo de pressuposto e que ninguém tá isento de ter pressupostos é isso que eu quero fazer então vamos lá pra não ficarem aqui dizendo que eu sou prolixo, verborrágico nem pedante eu vou tentar dizer sobre o que eu quero falar de maneira sucinta o mais rápido possível com menos detalhe possível com menos tentativa de mostrar que eu sei alguma coisa que as outras pessoas não sabem então na Revolução Russa aconteceu uma coisa interessante você tinha um Kizar um rei, um imperador ou como vocês queiram chamar mas que eles chamavam de Kizar Kizar transferiu o reinado de filho pra filho e coisa e tal e o que aconteceu? o Kizar por algum motivo que a gente não vai entrar em detalhe aqui porque ele entrou em guerra porque não sei o que tal, tal, tal o pessoal ficou insatisfeito não interessa os motivos porque não quer ficar pagando aqui de conhecedor das coisas mas ele teve problemas lá de legitimidade o pessoal não queria mais o Kizar e o que aconteceu? como aconteciam revoluções liberais em volta do mundo isso serve de uma espécie de paradigma para as pessoas se em um monte de monarquia aconteceu a tal da Revolução Liberal quando alguém quer mudar alguma coisa e quer se opor ao Kizar uma das maneiras de você se opor é você se apresentar como portador da Revolução Liberal que é o futuro que é o melhor que é o que vai melhorar o mundo e tudo mais e aí no caso russo o que aconteceu foi quando o Kizar começou a perder força se lascar e tal perder legitimidade ele se viu obrigado a instituir um parlamento e aí essa é a institucionalidade da modificação para o governo com características liberais que é a coisa de evitar o poder absoluto então diferente de como acontecia antes na França do Ancien Regime ah é, eu não posso falar né então eu tenho que falar Antigo Regime porque senão vou parecer que estou querendo demonstrar que sou inteligente então tá então no Antigo Regime o rei francês convocava os Estados Gerais quando ele quisesse se quisesse e a Revolução começou justamente quando o rei tentou dissolver essa coisa e o pessoal bateu o pé e disse não, a gente vai decidir então esse pessoal começou a ganhar força isso na França nos processos ingleses a gente consegue afastar quer dizer, voltar pra trás muito tempo na história de uma certa espécie de primeira vez em que o rei perde uma certa força quando o João sem terra tem que colocar a carta magna em favor dos barões lá porque ele acabou perdendo força então o que acontece nesse processo gigantesco de modificação de força de rei pra uma força de parlamentos é isso o rei começa a perder força a legitimidade e outros grupos começam a ter força e eles acabam institucionalizando a figura do parlamento isso acontece em vários locais do mundo e isso estabelece o paradigma que a gente está hoje na sociedade ocidental que é esse paradigma com um presidente da república seja lá ou seja o rei com o parlamentarismo e aí o primeiro-ministro e tal mas uma força muito considerável nos parlamentos que não tinha antes e na Inglaterra inclusive um dos reis perdeu a cabeça também então isso tudo é muito importante de notar que nessas transformações para sociedades liberais o rei parou de ter só resistência muito grande de outros possíveis reis que tinham muita briga entre famílias e não sei o que para tomar a posição de poder político então começou a existir uma diferenciação entre esse poder do rei ou do poder digamos assim executivo e o poder de outras instâncias é isso que acontecia só que tinha uma galera que não estava satisfeita com essa modificação e achava que essa modificação não era suficiente então acontecia de dentro desses processos revolucionários ter uma galera que puxa mais para a revolução dizendo que tem que ter mais coisa tem que ter mais direito para pessoas do povo tem que ter voto universal tem que ter isso tem que ter aquilo tem que ter aquilo outro então essas galeras são galeras mais à esquerda então quando você tem essas revoluções liberais você tem uma espécie de centro liberal que acaba sendo conservador ele quer conservar os poderes numa perspectiva que se inspira muito no modelo inglês por exemplo o Montesquieu ele se inspira no modelo inglês para falar aquela coisa lá de divisão de poderes dentro do espírito das leis e tem uma galera mais revolucionária que diz que esse modelo não é suficiente que ele representa ainda interesses de um pessoal que não é exatamente o povo então aconteceu uma coisa muito curiosa na revolução russa que me ajuda a explicar o meu ponto aqui você tem o governo instituído e aí aparece um militar que quer tomar o poder para meio que fazer uma restauração entendeu puxar a coisa para trás e os liberais que estavam lá no processo da revolução russa soltam todos os possíveis revolucionários mais à esquerda para se armarem e fazerem força contra um militar que vinha fazer um processo de restauração esses revolucionários aproveitam da força que eles ganharam para evitar o processo de restauração e o processo de restauração não funciona e vem os revolucionários e tomam o poder e começa a revolução russa para o lado de revolução à esquerda bolchevique coisa e tal então eu não entrei em detalhes e meu interesse não é entrar em muitos detalhes tudo que eu quero demonstrar com isso é que existe historicamente um processo de transformação na sociedade ocidental que passa por três grandes paradigmas que influenciam a sociedade até hoje que é o paradigma conservador um outro paradigma liberal e um terceiro paradigma revolucionário para o lado trabalhista digamos assim então eu vou usar três termos classificatórios de maneira arbitrária quer dizer sou eu que estou criando essas arbitrações não está no mundo isso essas arbitrações ajudam a identificar três tipos de grupos grandes grupos de pensamento que existem na sociedade e esses grupos eles partem de alguns pressupostos só que novamente quando eu crio essas classificações arbitrariamente da minha cabeça quando eu faço essa criação eu super simplifico as coisas porque dentro de pessoas que são objetivamente conservadoras ou que se autodeclaram conservadoras existem vários tipos de pensamento diversos existem vários motivos diferentes para uma pessoa se considerar conservadora eu vou selecionar aqui um tipo muito específico de conjunto de pressupostos de um tipo muito específico de conservadores eu vou explicar o que isso significa por exemplo podem existir conservadores que são conservadores simplesmente porque o familiar diz que era para eles serem conservadores porque é o melhor ele aprendeu isso em casa ele tem que ser conservador porque o modo de ser conservador é o melhor modo de vida que existe no planeta terra existe um outro tipo de conservador que eu posso pensar aqui que aprendeu a ser conservador porque ele percebe que movimentações demasiadamente revolucionários são antireligião demais e essa pessoa é muito religiosa e ela acha que a religião é muito importante para ela então simplesmente por um apego é esquisito da religião ela é conservadora e pronto esse é um outro tipo específico de conservador então existem vários eu não estou querendo definir o que está na cabeça de todos os conservadores eu estou escolhendo um tipo específico ok? dá para entender isso? pois bem existe um tipo muito específico de conservador que ele é conservador porque ele é pessimista antropologicamente isso não é ruim muito pelo contrário eu mesmo me identifico como pessimista antropologicamente o que significa isso? a pessoa tem a impressão de que o ser humano faz porcaria o tempo inteiro por que o ser humano faz porcaria o tempo inteiro? a gente pode pensar em vários porquês disso mas a gente pode pensar que é porque ele é egoísta por exemplo ele pensa nos seus próprios interesses ele passa por cima dos outros quando puder e pronto se deve ser legal com os outros só que existirá sempre uma tendência natural para a pessoa não querer ser legal com os outros ou só ser legal com os outros quando isso lhe interessar se a pessoa puder passar despercebida se ela puder enganar as outras pessoas e fingir que está sendo legal mas buscando sempre um interesse próprio nas coisas ela vai pisar em cima dos outros isso é uma concepção pessimista da humanidade pensar que na maioria das pessoas ou em grande parte das pessoas existe uma tendência totalmente normal das pessoas procurarem o interesse próprio então se muitas pessoas puderem elas vão romper regras pensando no seu interesse próprio isso acontece isso é normal e isso em alguma medida é inevitável pensando em largo número de pessoas você pode dizer que algumas pessoas elas não elas só fazem o que entendem que é melhor para a comunidade e não sei o que mas muitas pessoas inevitavelmente vão sempre fazer o que lhes interessa independente do interesse alheio tendo isso em vista tem muito conservador inclusive conservador ateu que diz o seguinte religião é importante porque ela pode servir para colocar na cabeça das pessoas que elas não devem cometer coisas ruins porque senão elas vão pagar após a morte vão para o inferno após a morte por exemplo esse tipo de concepção já disse outras vezes repito agora aparece na república de platão quando no final do diálogo se diz o seguinte se nada der certo se ninguém acreditar nessas coisas se ninguém entender o que eu estou querendo dizer com isso tudo é importante ter em vista o mito de E o que é o mito de E um cara morreu ele foi para o lago do Létis do esquecimento inclusive mencionado lá por aquele cara das relações internacionais o cara foi para o lago do esquecimento só que em vez de tomar água e esquecer tudo para morrer o que aconteceu foi que ele conseguiu retornar e aí ele viu o que acontecia lá o que acontecia lá as pessoas que agiam melhor escolhiam primeiro qual era a posição que eles iam tomar ou pegavam as melhores posições para a próxima vida então se a gente acreditar nesse mito isso vai ser melhor isso salvará a gente e o que você retira disso então que é melhor que as pessoas acreditem nesse tipo de mito porque se elas acreditarem nesse tipo de mito de qualquer coisa que vai acontecer após a morte elas teriam mais uma trava comportamental para evitar fazer coisas pensando só em si mesmo e passando por cima de todas as outras instituições dos interesses dos outros porque todo mundo sabe que se todo mundo tiver uma situação em que cada um só busca o interesse imediato próprio vai ficar todo mundo furando fila vai ficar todo mundo fazendo a situação vai ser um caos todo mundo vai querer pegar as coisas dos outros vai ser uma situação de constante caos então alguns conservadores que eu cito eles tem uma concepção de pessimismo antropológico e por isso eles entendem que é muito importante que a religião continua a existir que existam rituais que exista disciplina que exista um monte de coisa e aí isso conforma a perspectiva dessa pessoa de várias maneiras então tem um monte de coisa que ela passa a ter a convicção de que é melhor politicamente por causa desses pressupostos e esses pressupostos são pressupostos racionais você pode questionar esses pressupostos mas você não pode dizer que esses pressupostos são irracionais aí esse tipo de pessoa normalmente é antirrevolucionária ela pensa que qualquer tipo de modificação que o pessoal vai fazer na sociedade eliminando questões de hierarquia questões de ensinamento em larga escala de convicções religiosas as coisas não tendem a melhorar isso é uma crença de um tipo específico de conservador então ele vai pensar que é muito melhor você ter colégios militares com formação ali firme ensinando disciplina e não sei o que porque se a pessoa ficar indisciplinada deixa ela decidir o que ela quer fazer o que ela quer fumar o que ela quer fazer o que der na cabeça dela o normal será que a pessoa perca o controle então é melhor ter mais controle é assim que funciona a cabeça de algum tipo específico de conservador depende de certos pressupostos então ele pensa normalmente que atitudes revolucionárias em que o pessoal pensa assim não, a gente vai tomar o poder aqui e vai resolver tudo vocês não vão resolver tudo porque o que vai acontecer é que vocês vão tomar o poder e aí o pessoal vai continuar fazendo besteira e você vai ter que controlar a besteira e você vai ter que impor pela força vai ser muito pior do que a imposição que a gente já está falando aqui numa sociedade do jeito que está então os conservadores desse tipo específico que eu estou relatando tem essa perspectiva existem pressupostos ali que você precisa compreender para você ter empatia e conseguir conversar com essas pessoas e parar de falar que é todo mundo ideológico tá bom? isso significa que todo conservador é assim? não eu não estou passando pano para erros exageros boçalidades de um monte de conservador idiota que faz idiotice do mesmo jeito que quando eu chegar lá nos revolucionários eu também não vou ficar passando pano para um monte de idiotice que o pessoal de esquerda faz do mesmo jeito que eu não vou ficar passando pano para um monte de idiotice que liberais fazem não é esse o ponto meu ponto é o seguinte vocês tratam normalmente o fato da pessoa em si ser conservadora com ela ser idiota vocês fazem isso o tempo inteiro vocês tratam os conservadores como se o próprio fato da pessoa se tornar conservadora a torna imbecil viciada religiosamente amadora de bota de militar e não é tão simples assim existem pessoas idiotas e o que mais tem no mundo é gente idiota e até quem não é idiota age de maneira idiota de vez em quando eu ajo de maneira idiota todo o tempo é normal isso acontecer então a gente não pode ficar tratando os grupos a partir das ocasiões em que elas atuam de maneira idiota porque senão você vai caracterizar preconceituosamente isentão babaca de maneira preconceituosa o próprio ser conservador com o ser idiota isso é babaquice de isentão babaca você vai ver muita gente de esquerda fazendo isso com os conservadores e você vai ver muita gente de direita fazendo isso com os progressistas mas você só encontra nos isentões aquela coisa de se elevar no pedestal e achar que todo mundo é idiota isso é babaquice e aí eu me pergunto isso é babaquice porque você não percebeu a função política que você tem quando você faz esse tipo de disposição ou isso é babaquice porque você tem interesse que políticos liberais sejam eleitos e pra isso você precisa sacar todas as ações ruins na direita conservadora e na esquerda progressista pra que pareça que só tem racional dentro da centro-direita liberal hum? essa é a pergunta que tá sendo feita aqui tá difícil de entender então agora eu vou falar com vocês sobre um conjunto de pressupostos de um tipo específico de liberais quer dizer não são todos os liberais tem liberais mais radicais que vão pra outros caminhos que tem outros pressupostos mas eu vou tratar de um tipo específico de liberais que são os liberais mais tendentes ao centro um tipo específico de liberais mais tendentes ao centro tem uma divisão entre idade média e idade moderna que começou a ser feita inclusive antes da idade moderna a partir do renascimento com o renascimento começou-se a negar o que tá acontecendo ali no passado imediato e a galera que fazia essa negação inclusive cunhou o termo idade média o que que significa idade média? é a idade que tá ali no meio entre o supremo da idade antiga com todas aquelas estátuas maravilhosas e a filosofia grega e a política romana aquela coisa maravilhosa e genial a escuridão da idade média e agora o renascimento dos valores da idade antiga compreendem isso? então o que aconteceu é que durante o renascimento começou a aparecer um monte de gente que supervalorizava o humanismo e encontrava como paradigma a idade antiga eu, Pedro como me entendo como liberal sou bastante encaixável nesse tipo de movimento eu faço esse tipo de movimento então eu estou dizendo que eu, Pedro entendo eu tenho esses pressupostos que essa molecada liberal tem eu tenho eu sou desse time digamos assim então eu entendo que durante a idade média aconteceu algumas coisas que transformaram a idade média numa coisa que cabe ser chamada sim de idade média mas o que eu, Pedro atribuo a isso? foi a religião que ferrou com tudo? foi no sul? não, não é isso o que eu atribuo como causa majoritária desse problema foi o seguinte quando a sociedade romana começa a esfarelar acontece então que as estruturas de tradição de informação encontram problemas então quando você tem cidades acabando por causa das invasões dos outros povos quando você tem as guerras internas entre os romanos ferrando a sociedade romana o que acontece é que as estruturas que preservavam uma continuidade da transmissão da informação elas se esfarelam junto então a gente perdeu boa parte dos textos que estão ali naquela idade e isso é ruim para o conhecimento então é por isso no meu entender que a idade média ficou da maneira que ficou que pode ser entendido sim em alguma medida como a idade negra uma idade das trevas como chamam mas não por causa da religião porque o pessoal ficou burro nem por causa de nada disso mas porque a capacidade de continuar uma transmissão hereditária de informações diminuiu então isso prejudicou aquela sociedade que posteriormente seria chamada de idade média mas o que acontece então durante essa propaganda dos renascentistas e depois dos modernos com os iluministas fez-se uma negação do passado e uma supervalorização do presente de modo que o pessoal que é liberal que é iluminista começou a achar que eles são o centro da razão eles são os únicos que conseguem pensar sem as amarras da religião sem as amarras da ideologia ou seja lá de que bosta que vocês queiram chamar vários pensadores iluministas começaram a passar como se eles estivessem inaugurando a capacidade do ser humano de ser racional e por causa disso a idade moderna o pensamento moderno seria muito superior ao pensamento do passado até que a gente combina em percepções como a de Auguste Kant que fala que o pensamento começa evoluindo então ele começa com o pensamento religioso boçal depois evolui para um pensamento metafísico e depois evolui para um pensamento positivo esse tipo de pressuposto mesmo que as pessoas não tenham lido nada disso está na cabeça de um monte de gente um monte de gente acha que os conservadores podem ser identificados como o pessoal que é burro porque é religioso que é estúpido porque é religioso que querem coisas do passado porque são pessoas burras são anti-ciência e tudo isso e aí que está existem pessoas que são anti-ciência mesmo por vários motivos diferentes mas existem religiosos apegados a ciência sim e por outro lado esse mesmo pessoal metido a iluminista zão sabichão espertão gosta de falar que depois existe um movimento de negação da ciência que de algum modo se relaciona com perspectivas revolucionárias esse pessoal faz isso supondo que o sistema político inaugurado lá pela inglaterra imitado pela França espalhado pelo mundo de divisão de poderes com parlamento com não sei o que esse sistema seria de alguma maneira o melhor sistema o mais perfeito do mundo mais lindo maravilhoso e tudo mais e a gente só precisa desse sistema e que as pessoas sejam racionais se as pessoas forem racionais nesse sistema está tudo resolvido está tudo resolvido vai ser o melhor vai ser o melhor dos mundos só que não é assim é isso que eu preciso que fique claro existe um pressuposto de crítica ao conservadorismo de um lado e de crítica à esquerda de outro que funciona dessa seguinte maneira por análise de dados as pessoas percebem que existe um ganho sobretudo depois da revolução industrial gente você tem que entender que a coisa é material não tem necessariamente a ver somente com o sistema político se você estudar um pouco das eras humanas existe uma conversa ultimamente sobre uma transformação da sociedade em um período do antropoceno sobretudo porque durante a revolução industrial aconteceram transformações tão grandes que a modificação da capacidade produtiva que a gente tem faz uma coisa de crescimento exponencial absurda muda tudo muda tudo e essas coisas estão mudando por causa desse desenvolvimento tecnológico não tem a ver com a cabecinha das pessoas que ficou melhor não não tem a ver com o pessoal ser mais superior intelectualmente não o que tem acontecido é uma transformação material então tem gente que não entende esse tipo de coisa e quer vincular transformações de ordem material do mundo com transformações de ordem ideológica isso está errado então você percebe por exemplo que a China quando ingressou no sistema de produção atual sobretudo com o Deng Xiaoping começou a racionalizar o sistema de produção dentro dessa estrutura começou então a ganhar um processo de desenvolvimento econômico muito acentuado então você tem que considerar que lá na China por exemplo você não tem uma democracia dita democracia burguesa tem um sistema político basicamente digamos assim oligárquico onde você tem um grupo estabelecido e você para ascender politicamente você tem que ter relação com esse grupo e entrar dentro do grupo não tem outra opção dentro de um sistema de política de democracia burguesa ou de democracia representativa você tem grupos diferentes e esses grupos diferentes ficam disputando pelo poder você não tem obrigação de entrar no PSDB ou no PT para entrar no poder você pode ter um carismático do PSL que consegue chegar ao poder como aconteceu agora em 2018 então são sistemas diferentes e o sistema diferente da China não impediu que a China tivesse o crescimento econômico necessário então você tem que entender que o processo de crescimento econômico que acontece no mundo a partir das revoluções industriais tem a ver com perspectivas materiais e de como é que a estrutura da produção se modificou com as revoluções industriais você tem que entender isso para você parar de acreditar que o problema é a cabecinha das pessoas que o problema de não desenvolvimento de algum país é de cabecinha de ideologia de qualquer bosta nesse sentido porque aí você vai passar a respeitar um pouco mais o fato de que as pessoas pensam diferente é necessário respeitar o fato de que as pessoas pensam diferente com pressupostos diferentes se você estar dentro de uma democracia onde é possível a exegoria qualquer um falar o que quer e aí você precisa começar a entender que quando as pessoas começam a ter defesa de coisas malucas muitas vezes essas defesas de coisas malucas se fazem porque alguém racionalmente entender o que ela precisa dentro desse lugar democrático onde um monte de gente pensa um monte de coisa diferente essa pessoa entendeu se eu representar o interesse dessas pessoas eu consigo subir ao poder então eu posso dar um exemplo para vocês não tem um negócio do MBL e o peladão lá não tem esse negócio eu duvido bastante embora não possa entrar na cabeça das pessoas mas eu duvido bastante que os caras do MBL que foram reclamar do peladão realmente se importam com aquela coisa toda seja para bem seja para mal eu tenho muita dificuldade para acreditar que essas pessoas ou pelo menos que todas as pessoas envolvidas nesse negócio realmente se incomodam com o cara lá peladão no exposição de sei lá o que porque a criança poderia eu tenho minha dificuldade de acreditar nisso sabe por quê? porque me parece muito mais plausível muito mais palpável que esses caras tenham ido fazer isso porque eles entenderam que eles como liberais podem se relacionar com os interesses de conservadores e se eles forem lá defender a coisa contra o peladão eles vão ganhar apoio e legitimidade dentro dos grupos conservadores entende? então mesmo que eu não possa entrar na cabeça dessas pessoas e ter certeza que eles articularam a coisa só por interesse pragmático para subir ao poder eu posso ter certeza e sim da expressão objetiva quer dizer independente deles acreditarem ou não que aquele negócio era ruim ou não não importa o que passava na cabecinha deles o que objetivamente fica claro é que quando eles foram fazer aquela defesa um monte de conservador ficou feliz com a defesa que eles fizeram eles sendo liberais e sendo declaradamente liberais então eu posso ter certeza que independente da subjetividade da cabeça deles objetivamente aquela ação teve uma função de interesse pragmático para que eles tivessem maior legitimidade para assumir cargos públicos de poder por representar interesse da população que é identificada como conservador você conseguiu fazer esse raciocínio junto comigo? pois bem isso acontece em todos os grupos então meu caro isso é como situação de violência em países o que eu quero dizer com essa analogia quero dizer o seguinte em todos os países do mundo existe alguma situação de violência você pode fazer alguma análise e dizer que em alguns países existe mais violência do que em outros países correto? você pode dizer por exemplo que no Brasil tem muito mais violência do que em outros países e a gente precisa pensar em alguma maneira para a gente diminuir esses índices de violência você vai precisar de cientistas sociais para fazer isso você vai precisar do pessoal da criminologia você vai precisar de uma galera especializada que dedica a sua vida a pesquisar esses assuntos não é com palpitagem de internet que você vai resolver esses assuntos você precisa de gente estudada no assunto para resolver esse problema ok? só que por outro lado como estamos em uma democracia existem pessoas que tem impressões que tem opiniões opiniões desinformadas que tem todo tipo de eu acho para solucionar questões relacionadas à violência então você vai ter o eu acho do libera arma que resolve você vai ter o eu acho do libera arma porque eu acho que é moralmente certo liberar arma porque é o direito liberal de todo mundo ter arma tudo isso relacionado à ideologia liberal você vai ter um monte de gente que acha que o certo é aumentar escolas e aumentar iluminação vai ter a galera que acha que o ideal é educação se aumente a educação que vai diminuir os índices de criminalidade você vai ter um monte de opinião sobre um monte de coisa e nem sempre essas opiniões são fundamentadas e às vezes as causas para diminuição de violência normalmente são múltiplas gente não é uma coisa só que soluciona é uma sequência de coisas que pode ajudar a solucionar só que tem gente que tem apenas opinião eu mesmo não entendo porcaria nenhuma sobre violência pública então tudo que eu for falar sobre violência pública vai ser meramente opinião desinformada e é o que mais tem nessa porcaria desse país é a opinião desinformada então vai funcionar muito bem para alguns políticos entenderem a opinião pública desinformada de uma galera e se jogar como representativo dessa opinião desinformada e esse cara que se joga como representativo dessa opinião desinformada vai ser eleito é assim que funciona vocês não vão impedir que isso aconteça agora o que ocorre ocorre que esse tipo de opinião desinformada existe em todos os grupos assim como violência existe em todos os países você não vai dar uma de platãozinho e eliminar a desinformação você vai transformar todo mundo em racional e conhecedor de todas as pesquisas em criminologia você não vai fazer isso e quando você tenta dizer que só a gente informada que é especialista no assunto pode dizer sobre isso vão começar a instrumentalizar esses caras como acontece em relação ao aquecimento global quando começa a se tornar uma questão muito política relacionada à ciência começam a politizar a ciência então vai começar a aparecer gente que vai dizer para as pessoas que um interesse específico delas é cientificamente comprovado com graduação com o canudo dele lá de doutorado e tudo mais apenas para servir ao interesse dessas pessoas então esse é um problema da democracia minha gente vocês não vão resolver esse problema da democracia dizendo que se precisa de mais razão não vai funcionar esse negócio de mais razão sabe quem tentou fazer esse negócio de mais razão Platão não funciona tem 2.500 anos isso não funciona eu não estou dizendo para vocês que é para negar razão lógico deixa de ser babaca o que eu estou dizendo para vocês é que vocês identificarem o problema em falta de razão é um diagnóstico errado não vai solucionar o problema o problema na verdade é que determinadas pessoas tem interesses e esses interesses são legitimados por um grupo que pelos próprios interesses se joga como representante desses interesses então o que a gente precisa fazer é ficar sacaneando quem não entende alguma coisa não é enquanto você ficar sacaneando alguém porque não entende alguma coisa o que vai acontecer naturalmente é que esse pessoal vai se colocar na defensiva e vai começar a explicar porque que eles são super racionais sim por defender o que eles defendem o correto é a gente se focar na discussão dos assuntos então se você está dizendo para mim que o problema do Brasil é de violência que a gente tem que resolver esse problema de violência a gente tem que parar olhar os dados e mostrar para as pessoas as pesquisas que são feitas só que isso não pode ser conjugado com um ataque à capacidade racional das pessoas porque se você fizer esse ataque à capacidade racional das pessoas vai aparecer um esperto que ele vai mostrar que ele é sim racional que ele é sim capaz de ter diálogo com as pessoas igual o menino lá do Arthur Duval faz ele vai lá e mostra para os outros como ele consegue dialogar com todo mundo olha como eu sou o debatedor como eu debato com todos só que isso não prova porcaria nenhuma capacidade racional não é o problema as pessoas tem capacidade racional elas tem capacidade racional mas defendem interesses que às vezes não são os mais interessantes os mais legítimos os mais embasados então a questão não é de falta de capacidade racional é isso que eu estou tentando destacar para vocês quando vocês ficarem sacaneando as pessoas como se elas fossem burras não tivessem capacidade racional vocês vão tomar ferro e eu vou rir da cara de vocês então quando eu mostro lá que o Fernando Moura tem capacidade racional não é porque eu acho ele lindo maravilhoso olha como ele é legal e não sei o que eu estou mostrando o que vocês estão fazendo e eu estou tentando mostrar isso há muito tempo vocês estão fazendo o diagnóstico errado se vocês tentarem mostrar que essas pessoas não tem capacidade racional elas vão passar 30 vídeos mostrando que tem capacidade racional e vão mostrar que você é mentiroso porque ou você é mentiroso de fato por dizer que essas pessoas não tem capacidade racional ou você é burro e não consegue compreender que essas pessoas tem capacidade racional deu para entender? e aí a gente tem o último lado que é o lado dos revolucionários para o lado dos revolucionários o que se pensa é o seguinte que o sistema social implantado agora hoje ele faz exatamente isso ele se aproveita da sociedade do fato que tem um monte de gente que não tem conhecimento de muita coisa e aí coloca dentro dessas pessoas interesses que são digamos assim exógenos são de fora das pessoas mas que com a prática social da vida das pessoas esse interesse acaba se tornando o interesse delas quer ver um exemplo? ser contra o casamento de homossexuais existem vários grupos de pessoas não tem na sua família nenhum homossexual mas eles são contra você poder colocar o pessoal para ter união estável entre homossexuais por que essas pessoas são colocadas para acreditar isso? porque existe uma relação dessas pessoas com o grupo social em que elas estão inseridas e essas pessoas então são ensinadas por NXYZ motivos para acharem que a homossexualidade é errado e que isso não deve ser legitimado pelas instituições oficiais e isso é um exemplo outros exemplos mais importantes para esse pessoal que é revolucionário são os exemplos relacionados à economia se o pessoal fica contra certo tipo de tributação sendo que no Estado vamos supor que não tem revolução nenhuma que vai tudo continuar como está então o Estado vai tributar ele vai tributar só que ele vai tributar como? vai tributar mais quem não tem grana ou mais quem tem grana? dependendo de certos discursos liberais que a gente vê por aí tem gente que começa a defender contra toda tributação possível porque eu sou contra o Estado porque o Estado é malvadão e tudo mais só que assim você vai acabar com o Estado? o cara do PSL da direita ganhou ele vai acabar com o Estado? não vai acabar com o Estado não é? não é? admite isso comigo então se ele não vai acabar com o Estado acontece que vai continuar tendo tributação correto? então se vai continuar tendo tributação o importante não é discutir se vai ter ou se não vai ter o importante é discutir quem vai pagar mais e quem vai pagar menos então se aparece algum político dizendo assim não, a gente tem que tributar mais esse tipo de coisa aqui do que esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa cai mais nas costas do consumidor que é mais pobre que é mais lascado aí o cara só por ele ter dito assim não, mas a gente tem que tributar mais aí o pessoal já começa a defender o interesse que não é nem dele entendeu? não é nem dele é isso que é ser ideológico é defender o interesse que não é nem seu você nem sabe o que você está fazendo isso é uma das definições de ideologia inclusive uma definição ligada ao marxismo então o pessoal revolucionário pensa com esse framework seja ele de inspiração marxista seja ele de inspiração anarquista seja ele de qualquer inspiração que for ele vai pensar o seguinte sociedade do jeito que está hoje politicamente ela se estrutura de um modo que o pessoal começa a defender os interesses e elege pessoas para defender interesses que nem são delas nem são delas assim ela não ganha nada com esses interesses que ela defende então eles começam a pensar que a estrutura política que está dada não vai nunca beneficiar certos grupos alguns grupos começam a defender interesse dos outros apenas porque existem relações simbióticas na sociedade de modo que a cabeça da pessoa depende de alguma maneira dos outros então é assim que funciona a parcela de novo de uma convicção específica de um grupo de pessoas que se entendem como revolucionárias pois bem eu dei três tipos de pensamento aqui pressupostos de certos tipos de pensamento lembrando que isso não define todos os conservadores não define todos os liberais e também não definem todos os chamados revolucionários mas digamos assim então eu Pedro me identifico como liberal de esquerda significa que eu compartilho bastante de convicções dadas à esquerda de que algumas pessoas realmente defendem muitos interesses que não são seus interesses próprios defendem interesses dos outros e que a gente precisa acordar as pessoas para esse fato e como é que eu acho que é possível acordar essas pessoas para esse fato identificando uma coisa que é um fato de que o raciocínio que as pessoas fazem politicamente depende dessas relações de interesse então a gente precisa descortinar essas relações de interesse para que a gente compreenda porque que alguém defende X e não Y defende Z e não B é isso que a gente precisa fazer e o que a isentada faz? ela fica falando que o problema do pessoal é que o pessoal é muito ideológico e aí eles ficam ideologicamente defendendo seu próprio time então por A mais B eu demonstrei no último vídeo que o Fernando Moura fez críticas não só ao caso do Queiroz ele mostrou que ele não gosta de um monte de coisa que está colocada no governo Bolsonaro então o Fernando que é acusado normalmente de ser extrema direita de ser radical de ser baluco até ele tem capacidade racional ele critica assim o próprio governo agora a articulação que ele faz é para defender o próprio governo porque ele não quer que caia ele não quer que saia o Bolsonaro e entre outro porque ele não quer os outros ele não gosta dos outros ele não quer que entre o seu liberalzinho o amoedozinho lá que vocês querem que entre e isso está em todos os grupos é injusto vocês ficarem dizendo que isso só está nas extremidades porque se entrar o bosta do amoedo no governo vocês vão ter que ficar defendendo sim o governo não fingindo que não está vendo os erros mas do jeito que exatamente do jeito que o cara fez do jeito que o Fernando fez você vai ter que mostrar exatamente porque que um erro cometido por um ministro é o erro do ministro isso não justifica derrubar o governo ou então porque o erro cometido pelo próprio presidente da república é de alguma maneira consertável ou é um erro normal porque as pessoas são humanas gente vai haver erros em todos os grupos e aí é isso que eu estava dizendo para vocês é natural e é necessário dentro de uma democracia a não ser que você queira uma autocracia você quer uma autocracia você vai admitir que você é um ditadorzinho ou não vai porque vocês liberais gostam de pagar de serem das liberdades então você não vai admitir que é um ditadorzinho então você tem que entender como é que funciona a democracia dentro da democracia funciona assim a situação precisa defender a situação então ela precisa tomar posição ela não é neutra ela vai tomar posição ela vai mostrar os erros que ela achar que viu dentro do governo tentando proteger o governo e a oposição por outro lado vai tentar atacar o governo para tentar demonstrar o máximo possível os erros que a situação comete para que você na próxima eleição não vote mais nessa situação porque você vai compreender que ela é falha que ela erra que ela é ruim que ela não sei o que então é natural isso se vocês ficarem chorando em relação a isso o que vai acontecer vocês vão ficar chorando a vida toda a coisa não vai mudar a não ser que você destrua a democracia porque funciona assim e você vai ficar achando que você é superior aos outros porque você não tem lado que você olha que você critica igualzinho os dois lados democracia não depende disso de que as pessoas ficam criticando igualzinho os dois lados democracia precisa de pessoas que tenham posicionamento sim e que elas defendam o seu lado de modo racional e que a oposição mostre os erros da situação de modo racional é assim cara e aí o que vai acontecer dentro desse jogo vai ter sim sempre uma galera que exagera como eu acho que o Fernando faz o tempo inteiro que exagera manipula as coisas e que eu acho que outras pessoas fazem e digo mais eu acho que eventualmente eu faço até por descuido às vezes você vai achando que tem um erro acontecendo aqui e não é exatamente aquilo porque você vai com esse pressuposto e é normal e não é porque você acha que você pega na caixa de bom monstro que você não vai com esse pressuposto o que eu mais vejo é o Bruno claro sendo injusto com grupos de esquerda porque ele vai com esse pressuposto achando que esses caras estão sempre errados falando bobagem então não adianta você falar que pega na caixinha de bombons que você continua tendo enviesamento você continua errando você continua falando bobagem igual acontece comigo não é porque eu estou denunciando que a isentada é babaca que eu não vou cometer erro que eu não vou exagerar que eu não vou falar errado que eu não vou fazer uma crítica que às vezes não cabe isso não se elimina gente faz parte das coisas então enquanto vocês não compreenderem como é o mundo vocês vão continuar fazendo críticas erradas vão continuar sendo babacas achando que vocês são melhores do que todo mundo e vão continuar ensuflando o pessoal ao adiar posições políticas e não funciona vocês não vão resolver o problema e vocês só vão piorar porque vocês vão enaltecer os erros das pessoas e vocês vão funcionar como um cidade alerta sabe esse programa lixo que fica pegando a violência para fazer as pessoas acreditarem que o mundo é uma desgraça quer dizer violência tem e a violência não é pouca só que se você fica assistindo cidade alerta de segunda a segunda você vai ficar paranoico e é assim que a isentada funciona porque ela fica o tempo todo só se alucionando as bolsas dos grupos e aí fica fazendo parecer que o universo é só gente louca e aí quando o pessoal assiste um vídeo do Fernando Morin ou que assiste um vídeo de alguém de esquerda que está sendo racional o isento fica nossa nunca tinha imaginado que essa pessoa pode ser assim também você está sendo enviesado pela isentada que você segue entendeu então é isso então novamente se vocês não entenderam reclame fale ah você está errado você não sei o que nos comentários porque enquanto não estiverem entendendo vai ter vídeo de novo beleza falou